O que é o Jornal? Olha que estou aqui, tudo bem? Tudo. Nossa nome. Daniela. E o que está tendo aqui hoje? Hoje a gente está comemorando 3 anos da clínica de estética Dani Pepper. Dani Pepper, vamos conhecer? Você é do símbolo. Olha que legal. Vai lá, abre lá para a gente. Vamos entrando. Vamos entrando aqui. Pessoal aqui fazendo festa. Muito legal a clínica. Estou precisando também de uma estética. Já vamos entrando. Seja bem-vindo. Comida é importante sempre. Vamos entrando o pessoal aqui. Vamos entrando aqui. Pessoal não. O cabelo. A gente vai treinar a gente. Está agregado em todos os procedimentos estéticos. Em beleza feminina e masculina. Depilação, massagem, modeladora, bronzeamento. Vamos aí. Aqui vamos entrar. Você vai gostar para a gente o que é agora? Agora a gente está mostrando o espaço. A gente vai mostrar a nossa sala de bronzeamento. Onde a gente faz drenagem e ultrassom. É onde a nossa marquinha fica perfeita. Olha. Mostra aqui. Olha que legal. Deixa eu só abaixar um pouquinho o símbolo da Ferrari. Olha. Isso que é máquina. Conhecendo aqui. Nossa. Muito legal. Deixa eu mostrar. Tem mais uma coisa ali. Mostra ali para mim. Ali é um aparelho de ultrassom. Que a gente reduz medidas. Celulite. É. Que deixa a pessoa com aquela barriguinha e sem aqueles furinhos no bumbum. Nossa. Muito legal. Gostei. Eu vou fazer aqui um tratamento. Quem quiser conhecer. Tem rede social? Tem sim. A gente tem a página no Facebook. Espaço Beleza Dani Pepper. E nós temos o Instagram. Clínica Dani Pepper. Tem a qual? A rua mesmo? É. Rua Jovita 552. É isso aí. Eu gostei. Vou fazer aqui um tratamento. Estou precisando também. Parabéns, minha voz, pela Crê. Obrigada. Vamos acompanhar. Vai ter bastidores da festa. Ricardo Maru. Jornal 1. Valeu. É isso aí. Parabéns para você. Beijo a casa querida. Parabéns para você. Achei! Achei! Muito bom! Muito bom! Muito bom! De Belar de Nada! Pica! Epica! 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 Boa! É isso aí! Ó, gente, é assim! Olha, fala que é do Miguel, que fica mais assim! Aí depois vai ficar assim! É, a fina vai ficar assim. A fina vai ficar assim. O antes e o depois. Não sei se for muito. Bom, o primeiro pedaço vai... Tem mais de 15 pessoas aqui pra pegar mais bolo. Dá pra dar o primeiro pedaço, porque a pessoa mais importante da minha vida não está aqui hoje. Mas ele já comeu o pedaço do meu bolo da semana passada, tá? Esse aqui vai pro meu filho, que é o amor da minha vida. Miguel, o dia. Isso aí, amiga.